Fora, nesse mundo, esse mundo, pequenina coisinha antes de seu tempo e uma mísera, o quê? Menina? Sim, pequenina garotinha, nisso, fora disso, antes do tempo dela, miserável buraco chamado, chamado, não importa, pais desconhecidos, insólito de ter desaparecido, o tênue e ar não abotoou antes de suas causas, ela da mesma maneira, oito meses depois quase parou, tchic, tac, tanto desamor dispensado que nenhum amor como normalmente descarregado, nem um descido infantil, na casa, não, nem de fato para aquele problema qualquer, de qualquer tipo, nem um amor de qualquer tipo, em qualquer estágio subsequente, tão típico o caso, nada de nenhum conhecimento até chegar aos 60, quando, o quê? 70, bom, meu Deus, chegando aos 70, perambulando em um campo, procurando ao acaso por flores para fazer um buquê, poucos passos, então, para, olha no espaço, então, um pouco mais, para, e olha novamente, mais, amontoando-se em volta, quando, de repente, gradualmente, o quê? Quem? Não! Ela! Encontrou-se no escuro e se, não exatamente, insensível, insensível porque ela ainda podia ouvir zumbidos chamados nos ouvidos, e um raio de luz veio e foi, se veio e foi, se assim como deve mudar a lua, derivando dentro e fora das nuvens, mas tão nublado, sentindo, sentindo-se tão nublada, ela não sabia em que posição estava, imaginem, em que posição ela estava, que era em pé ou sentada, mas o cérebro, o quê? Ajoelhada? Sim, que era em pé ou sentada ou ajoelhada, mas o cérebro, o quê? Deitada? Sim, que era em pé ou sentada ou ajoelhada ou deitada, mas o cérebro ainda, ainda de alguma maneira, porque seu primeiro pensamento foi, ah, bem depois, súbito flash, muito estúpido, realmente criada, como ela havia sido para acreditar com os outros menores abandonados no misericórdio... Deus! Primeiro correu para ela, então, descartada como estúpida, talvez não fosse tão estúpida depois de tudo, e por aí vai todas aquelas duas argumentações até esse outro pensamento, o quê? Bem depois, súbito flash, o quê? O zumbido? Sim, todo o tempo zumbido, chamado nos ouvidos, embora, claro, na verdade, não só nos ouvidos, no crânio, sombrio rugido no crânio, e toda hora esse raio relampa como raio de luar, mas provavelmente não, certamente não, sempre o mesmo lugar, agora brilhante, agora envolto, mas sempre o mesmo lugar, como nenhuma lua deveria, não, nenhuma lua, apenas todas as partes e o mesmo desejo para atormentar, embora, na verdade, naquele ponto específico, não, de maneira nenhuma, não, apontada longe, rá, tão longe, até esse outro pensamento, rá, bem depois, súbito flash, muito estúpido, realmente, mas tanto como ela, de uma forma que ela poderia se sair bem, para gemer, on en off, contorcer-se, ela não poderia, como que numa agonia real, mas não, não poderia, não poderia trazer-lhe algum defeito em sua maquiagem, incapaz de enganar, ou a máquina mais provável, a máquina tão desconectada, nunca pegou a mensagem, ou sem forças para responder, como que entorpecida não podia fazer o som, nenhum som, nenhum som, de qualquer tipo, não gritar para o socorro, por exemplo, caso ela se sentissem gritada, grita, aaaaaaah, então escuta, grita de novo, aaaaaaah, então escuta de novo, não, dispensado que tudo silencioso, como túmulo, nenhuma parte, o quê? O zumbido? Sim, tudo em silêncio, a não ser os zumbidos chamados nos ouvidos, nenhuma parte dela se movendo que ela pudesse sentir, apenas as pálpebras, presumivelmente, olha, calar a luz, reflexo, a luz do chamão, nenhum sentimento de qualquer espécie, a não ser as pálpebras, mesmo no melhor dos tempos, quem a sente, abrindo, fechando, toda aquela umidade, mas o cérebro ainda, ah, nessa fase, muito mesmo, no controle, sobre controle, para questionar até isso, porque naquela manhã de abril, é lógico, aquela manhã de abril, ela fixando com seu olho um sino distante, ela pressando-se para ele, fixando com seu olho para que ele não eludisse, tudo não tira embora toda aquela luz, então é lógico, questionamentos vão, e tudo completamente quieto, doce silêncio, como túmula, até que de repente ela percebeu, gradualmente ela percebeu, palavras foram o quê? Quem? Não! Ela! Ela! Percebeu! Imaginem, uma voz que ela não reconheceu primeiramente, então finalmente teve que admitir, não poderia ser nenhuma outra além das suas próprias raras ocasiões, para que as pessoas ouvissem assim, compreensível, e agora todo esse fluxo, fluxo constante, ela que nunca, ao contrário, praticamente amudecida todos esses dias, e como ela sobreviveu, mesmo fazendo compras, mercado lotado, apenas entregar a lista com a bolsa, velha bolsa preta de compras, qualquer extensão de tempo, esperando, até ela estar de volta à sua mão, a bolsa de volta à sua mão, então pagar e ir, nem mesmo um adeus, e como ela sobreviveu, não pegando nem metade dele, nem mesmo um quarto, nem uma ideia do que ela estava dizendo, imagina, nem uma ideia do que ela estava dizendo, até que ela resolveu tentar, se enganar, certamente não era a sua voz, e sem dúvida poderia, sem dúvida ela deveria, estava no ponto, depois de longos esforços, quando finalmente ela sentiu, gradualmente ela sentiu seus lábios se movendo, imagina, lábios se movendo, não somente os lábios, a bochecha, o mandíbulo, o rosto, todas aquelas, o quê? A língua? Sim, a língua na boca, todas aquelas contorocências, às quais nenhuma falha é possível, não sentindo de maneira alguma, tão atento se está no que está dizendo, todo ser dependendo de suas palavras, mas tanto que ela teve que, não somente, ela teve que, desistir, admitir sua solidão, sua voz sozinha, até esse outro terrível pensamento, bem depois, subido flash, aquele sentimento estava voltando, imagina, sentimento voltando, começando do topo, vindo para baixo, a máquina inteira, mas não, a não ser que a boca sozinha, tão longe, não pudesse continuar, fluxo constante, se esforçando para escutar, e seus próprios pensamentos, gerar algum sentido deles, o quê? O zumbido? Sim, todo o tempo, os zumbidos, chamados nos ouvidos, tudo isso junto, imaginem, todo o corpo como que desaparecido, apenas a boca, lábios, bochecha, mandíbula, o quê? A língua? Sim, lábios, bochecha, mandíbula, língua, nunca nenhum segundo, cat, pouquem, chamas, fluxo de palavras, não captando nem metade, nem o quarto, nem o que ela está fazendo, não pode parar, mas a montanha não se volta, dia após dia, como naquela vez em que ela, chorou, aquela vez que ela podia se lembrar, desde que era um bebê, deve ter chorado como um bebê, já feia e velha, sentada, onde ela estava? Casa, a caminho de casa, crepúsculo, sentada, olhando as suas mãos, palmas para cima, até que ela se sentiu mudas, as palmas lágrimas, fresas, obviamente, suas, presumivelmente, ninguém mais, por milhas, nenhum som, apenas as lágrimas, sentou e assistiu a secar, tentando se salvar, se esforçando para ouvir a palavra, alguma coisa que ela poderia dizer, como foi, seria isso? Aquela vez no tribunal, que ela podia dizer sobre si mesma, culpada, não culpada, levanta a mulher, fala alto, mulher! E ela ficou lá, imóvel, olhando pelo espaço, boca meio aberta, como usualmente, feliz, pela mão no seu braço, esperando para ser levada para fora, agora é isso, algo que ela precisava contar, como foi, algo que ela, o quê? Tinha sido? Sim, algo que ela precisava contar, como tinha sido, algo que ela, chegando aos 60, o quê? 70, bom Deus, chegando aos 70, algo que ela mesma não conhecia, então, perdoada, Deus é amor, doces, piedades, novas, todas as manhãs, retome daí, continue daí, o quê? Não aquilo? Nada a fazer com aquilo? Tudo bem, pense algo mais, tente algo mais, então, perdoada, de volta ao, o quê? Não isso também? Nada a fazer com isso também? Nada que ela pudesse pensar? Tudo bem, nada que ela pudesse pensar, nada que ela pudesse fazer, nada que, o quê? Quem? Não! Ela! Fora, então corre para fora, começa a despejar para fora, fluxo constante, pensar em todos os locais errados, ninguém pode acompanhar, então morra, de vergonha. Agora é isso, isso mais e mais rápido, todo o tempo, alguma coisa implorando, algo dentro dela, implorando, implorando para esparar, não atendida, reza não atendida, não ouvida, muito baixa, então permaneceu tentando, todo o corpo, como que desaparecido, apenas a boca, lábios, bochecha, chamam de bloquê, a língua, sim, o quê? Quem? Não! Fora! 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 Esse! Esse mundo! Esse! Fora! Esse mundo! Esse mundo, pequenininho, coisinha, que eu tenho, uma mísera, o quê? Sim, pequenininha garotinha, isso, para disso, não, 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 chamam-do, 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 não importa a paz, desconhecidos, ensórios eternos aparecidos, tendo um ar novo, tu onde suas calças, ela mesmo, mas oito meses depois, quase parou, tic-tac, tanto desamores pensado, que nem o amor, como normalmente descarregado, não, 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 Obrigado.